Olá galera, tudo bem? Eu sou Gustavo e vamos reagir a Cry Eren Jäger, Attack Titan, Mundo Novo do KT Ele me sugeriu dois sons dele, então eu vou trazer o primeiro agora e sobre o Eren Pela thumb e o título de Cry, deve ser uma pegada bem séria, mas bora ver O KT não sei se eu já reagiria com o som do canal dele, não estou lembrado, mas bora ver como ficou, beleza? Ele pediu, então é isso, deixe o like por favor, ligue o vídeo já na descrição e bora começar, 1, 2, 3 e play Ó o pianinho já Eu posso dizer que o meu passado fez de mim quem eu sou Só não era ver o mundo lá fora Vai ser portanto que o peito chora Só questão de puxar os olhos e abrir Minha mãe esmagado na minha frente O primeiro episódio já tá a cantar e tem Lembraças daquele dia É muito bom, é muito pesado Minha mente tá vagando Eu não sou o mesmo de antes Não espere compaixão de mim E eu vi com meus próprios olhos Que a única solução Você era dizimador da população Ai, eu já me existe mais Traumas em minha mente Só agora notaram que eu tô diferente Esse mundo vai ter que cair Pra uma não vai haver Eu não me importo de ser um vilão Mas nem menos a compreensão Vocês dois me escutem bem Eu irei ser o vilão Você será um herói Eu sei que vira e sou de estranho Cara Eu irei pegar todos os titãs Pra assim poder trazer uma nova era Eu mesmo me reconheço como uma fera Pra esse mundo sorrir É um beat só um piano né cara Esse também tá Esse mundo vai ter que cair Pra uma não vai haver Eu ia ter que cair do Broken Beats, caraca, nossa velho que isso cara, a base do instrumento é só um piano cara, e a voz dele acompanhou todo esse sentimento, caraca, muito muito bom cara, consegue muito bem feito né, nossa demais cara, Eren destrói muito, ainda mais na primeira temporada quando ele perde a mãe, a gente tem uma empatia gigante, nossa incrível, gostei muito do som, em breve vai ter o segundo, se não me engano é do Luffy, então aguardem, muito obrigado por ter assistido até aqui pessoal, link do vídeo já na descrição, bora, a gente espera vocês no próximo vídeo, tchau.